Quando grave bate, ela fica à vontade de mostrar a habilidade que tem um bombeiro. Quando grave bate, ela fica à vontade de mostrar a habilidade que tem um bombeiro. Quando grave bate, ela fica à vontade de mostrar a habilidade que tem um bombeiro. Quando grave bate, ela fica à vontade de mostrar a habilidade que tem um bombeiro. Quando grave bate, ela fica à vontade de mostrar a habilidade que tem um bombeiro. Quando grave bate, ela fica à vontade de mostrar a habilidade que tem um bombeiro.